Milhões de pessoas em todo o país passam pela experiência de receber todos os dias ligações de empresas de telemarketing oferecendo produtos ou serviços que muitas vezes nós não temos o interesse mas o que muitas pessoas não sabem é que já tem uma solução para este problema a reportagem é do Emerson William Larissa conviveu por dois anos seguidos com um pesadelo várias ligações diárias de diferentes serviços de telemarketing que ela recebia em seu telefone móvel ela conta que precisou tomar medidas drásticas para resolver o problema era bem desconfortável, é uma situação bem desconfortável já teve caso de eu ter que jogar o chip fora para não ter que continuar recebendo essas ligações e no caso eu não tinha nenhuma dívida pendente, não tinha nada e mesmo assim ficava incomodando, incomodando e era bem desagradável A Janaína também é uma das pessoas afetadas pelas diversas ligações realizadas pelo telemarketing ela conta que este incômodo já tem afetado diretamente o seu estado de saúde mental Às vezes eu estou mexendo em alguma coisa no celular, igual eu faço faculdade estou até resolvendo alguma coisa de trabalho, escola e vem as ligações e me atrapalha muito e isso me deixa bastante estressada, porque eu tomo até medicamento para ansiedade e isso me deixa muito nervosa, porque geralmente às vezes você até desliga, rejeita e a chamada retorna e vai retornando em sequência e atrapalha muito a gente Desde 2022, segundo resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel Todas as empresas de telemarketing precisam adotar o prefixo 0303 para fazer ligações As chamadas são identificadas no aparelho móvel de quem recebe a ligação o que pode facilitar a escolha de atender ou recusar a chamada Já para quem não quer receber de forma alguma estes telefonemas Há a opção de cadastrar o número em plataformas confiáveis e seguras como a do Procon de Mato Grosso do Sul O cadastro é simples e pode ser feito através do site do órgão procon.ms.gov.br O consumidor deve acessar a aba Consumidor, localizada na parte superior da página e clicar na opção Bloqueio de Telemarketing O interessado será direcionado para a plataforma Bloctel onde ele precisa fazer o cadastro como consumidor ou como empresa informando os dados pessoais ou jurídicos como orienta o diretor do Procon em Três Lagoas, Jurandir Nunes Viana É fácil o acesso, qualquer um faz o cadastro super fácil, super rápido e não tem erro Você faz o cadastro, coloca seu celular Você passa... só que tem que prestar bem atenção no prazo São 30 dias depois que você fez a... que você bloqueou que você vai parar de receber a chamada A plataforma bloqueia apenas ligações regionais realizadas por companhias de telemarketing localizadas no estado de Mato Grosso do Sul Se o problema persistir através de uma empresa específica o consumidor pode buscar o Procon como alternativa Nessa situação, quando você sabe o que está te ligando você quer denunciar E nesse caso da plataforma você fecha tudo você pega todos os que estão te ligando Então a população tem que saber também que ela pode vir ao Procon quando tem algum caso individual que ela quer... eu quero... eu quero abrir uma reclamação contra a empresa tal que está me ligando A gente vai abrir essa reclamação contra essa empresa porque você tem definido qual empresa que está te ligando De acordo com o Procon de Três Lagoas cerca de 900 reclamações por telefonia são registradas anualmente o que representa o total de 30% de todos os processos abertos aqui na unidade Outra alternativa para quem quer colocar um fim nas ligações de telemarketing é a plataforma Não Me Perturbe O interessado também deve fazer o cadastro com dados pessoais no site nãomeperturbe.com.br O procedimento é similar ao do site do Procon assim como o prazo de 30 dias para efetivação do bloqueio Porém, neste caso, as ligações bloqueadas são de qualquer DDD de qualquer região do Brasil No ano de 2023, mais de 12 milhões de números foram cadastrados na plataforma representando 4% da base de telefones fixos e móveis existentes no país Em ambas as plataformas, são bloqueadas apenas as ligações de serviços de telecomunicações como telefone móvel ou internet e de instituições financeiras, como operações de empréstimo e cartões de crédito Planos de saúde ou redes varejistas não entram neste recurso Se o seu cadastro já está efetivado e mesmo assim continua recebendo ligações é necessário ficar atento para casos prováveis de golpes ou fraudes por terceiros Obrigado! Obrigado! Obrigado.